Música Por mim morreu Jesus Gravado numa cruz No monte do Calvário Por mim morreu Jesus Por mim ressuscitou Por mim ressuscitou Vitória ele ganhou Vitória sim ganhou A destra direita E a destra do seu pai está Por mim ressuscitou Depois de ressuscitar Jesus pôr quarenta dias na terra E um dia ele estava conversando Com seus discípulos Os pés dele subiram Ele foi subindo Subindo até os céus As nuvens cobriram Jesus Os anjos vieram e disseram Ele vai voltar No meio das nuvens Faz assim Para mim se voltará E ao céu me levará Para sempre eu cantarei Novo pra mim se voltará Para sempre eu cantarei Novo pra mim se voltará E ao céu me levará